Olha aí a polêmica, vendo essas grades ao vivo pela primeira vez. E bom, a impressão pessoalmente em relação às fotos é exatamente igual às fotos, é feio. Mas de resto, tava olhando o carro em detalhes, as rodinhas com o offset chupadinho pra dentro, bonito pra cacete. O banco, sinceramente tá, é um dos melhores bancos de carro esportivo que eu já sentei. Falando bem a verdade, o banco é do caralho, as abas são duras, tem um puta de um apoio lateral, animal, animal mesmo. Meu, esse banco, surpreendente. Os pedal shifts, eles são maiorzinhos, aparece aqueles acessórios chinês que você compra no AliExpress, mesmo sendo original. Mas no geral, no geral, o carro é do caralho. O erro mesmo é a grade. Agora tem que ver se vale os 850 pau. Mas o carro é fudido. Agora, esquece qualquer coisa em relação a design, preço e tal. Dá uma olhada nisso aqui. BMW M Drift Analyzer. Nenhum carro do planeta tem isso. Primeiro que você tem como regular controle de tração em 10 níveis, nunca uma BMW M teve isso. But, aqui ó, sessão de drift. Cadê? Olha isso, ele pega qual o percurso do drift, quantos drifts você fez, a distância total e a sua performance em porcentagem. Meu, isso aqui deve ser do caralho, eu tô louco pra testar essa porra. Mas isso daqui é um iniciar sessão de drift. Vamos, Sandrão, fazer um drift agora. Agora, na 23 de maio. Se eu dou permitir, a gente vai. Não, vamos, sério, vamos testar isso aqui. Ninguém testou ainda. Verdade, ninguém testou ainda. Não, tem mais, tem mais, olha isso. Ele te dá aqui, ó, o tempo que você ficou no drift, a distância que você percorreu e o ângulo. Ele te dá ângulo, te dá o melhor drift que você fez pra você ter um parâmetro. Foda, não, BMW nisso é foda. Puta que pariu. Foda, não, BMW nisso é foda.